A partir de janeiro de 2016, todos os produtos derivados de tabaco deverão trazer advertências sanitárias estampadas em 30% da frente da embalagem, na parte inferior. A mensagem de advertência sanitária deve ser a seguinte, este produto causa câncer, pare de fumar, ligue 136 e permanece a exigência da publicação de fotos na parte posterior da embalagem do produto. A resolução que altera as embalagens de produtos derivados de tabaco foi publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União. Após o prazo, as embalagens que descumprirem a legislação deverão ser recolhidas do mercado até o dia 30 de junho de 2016. De Brasília, Daniela Almeida.